Teve início, nesta segunda-feira 22, uma nova reforma do Teatro Municipal de Pouso Alegre. O teatro está fechado desde 2015. A previsão é que ele seja reinaugurado em novembro. A superintendente de cultura, Regina Franco, conta o que precisará ser reformado. Vai refazer tudo, tudo, tudo. O piano está aqui porque se voltar para a sala dele chove, lá vai ter que arrumar o telhado, a parte elétrica, o carpete, a lencinha, a casa de som, eles não enxergam aqui embaixo. Então não tem como controlar o som e a luz. No final de 2016, o teatro chegou a ser aberto após uma reforma, mas foi fechado uma semana depois. Durante o temporal, a água entrou pelo telhado do teatro e diversos problemas estruturais e de reforma foram constatadas pela atual gestão. Uma semana depois que a gente tomou posse, teve um vídeo que foi até na EPTV chovendo em cima do piano. Aí a partir daquilo a gente veio e já interditou e viu que a situação não estava boa. E aí teve uma denúncia no Ministério Público, o doutor Aguinaldo Cotri me chamou, nós fizemos várias reuniões. Foram três correspondências, uma multa, depois alguns processos contra a construtora. E só depois que o perito, indicado pelo juiz, constatou todas as irregularidades que o engenheiro da prefeitura já tinha visto, aí o doutor Aguinaldo Cotri liberou para a reforma. Membro da Comissão de Educação e Cultura, o vereador Bruno Dias conta que os prejuízos são financeiros e também culturais. Eu acompanhei tanto o processo final de entrega dessa obra, como vocês podem perceber, não foi entregue a contento. A primeira chuva que deu, o palco ficou completamente encharcado. Nós tivemos infiltrações em praticamente todas as paredes. O carpete que foi colocado parece um carpete de quinta categoria, já usado por dezenas de anos. A parte cênica é muito preocupante, porque ela coloca em risco tanto os músicos quanto os artistas que, de forma geral, pudessem usar o palco. Toda a parte de sustentação da parte de cima do palco está corroída, seja por caruncho, seja por ferrugem, por desgaste da parte metálica. O retorno do teatro animou o produtor cultural Marcos do Amaral. Segundo ele, Pouso Alegre deixou de receber diversas peças de relevância devido ao fechamento do teatro. Cara, foi uma época difícil ficar sem um municipal, porque o municipal é referência regional. O teatro de 1875 é tombado pelo patrimônio, é referência regional. Eu, particularmente, deixei de trazer várias grandes peças teatrais para cá. Trair e Coçar é Só Começar, Violetas na Janela, que é uma peça da Ana Rosa. O próprio Antônio Fagundes com a peça dele, que ele trabalha com o Bruno, faz uma peça com o filho dele. Então, essas peças, infelizmente, a gente teve que pular a Pouso Alegre por essa questão. Eles exigem que seja feito num teatro. A nova reforma está orçada em R$ 525 mil e será paga com recursos da própria Prefeitura. A estimativa é que as obras sejam concluídas em novembro.